Aprenda agora como trocar a senha do seu Facebook. Se por um acaso você esqueceu qual é a sua atual senha do Facebook e não lembra mais, já fiz um vídeo mostrando como visualizar essa senha. Eu vou deixar o link para ele na descrição. Mas para trocar a sua senha é bem simples, tá? Vou fazer pelo aplicativo do Facebook. Mas se você quiser, você também pode estar fazendo aí pelo navegador, entrando no site do Facebook, porque vai funcionar de forma igual. Então, abra aí o seu aplicativo ou entre no site do Facebook e logue com a sua conta. Agora você vai clicar aqui em cima, no canto superior direito, para acessar as configurações do seu perfil. Então, clica ali, vai abrir essa tela, você vai rolar aqui para baixo, vai clicar em Configurações e Privacidade, em seguida vai vir em Configurações. Agora você vai vir na primeira opção, chamada Meta Central de Contas. Clica aqui, você vai rolar para baixo e vai clicar em Senha e Segurança. Mas um detalhe, preste bem atenção. Você vai clicar agora em Alterar Senha e você vai selecionar o seu perfil do Facebook. Afinal de contas, é ele que você está querendo trocar a senha. Então, marca aí o seu perfil. Agora aqui, algumas pessoas terão problemas. Por quê? Para você alterar a senha, você precisa saber qual é a sua atual senha do Facebook. Então, se você não sabe, assista o vídeo onde eu mostro como você descobrir qual é a sua senha. Se você já sabe, você vai preencher aqui em cima com a sua atual senha e nesses dois campos abaixo, você vai colocar a nova senha. Vou deixar dois vídeos aqui do lado que você também pode gostar. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, deixa aqui embaixo no comentário. Deixa o seu like e se inscreve no canal para ver mais dicas de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Até a próxima e valeu!